Fique ligado em tudo que acontece na PIB. Vem aí a segunda edição do congresso A Missão de Evangelizar, com a presença do pastor Edson Vieira, que estará mais uma vez aqui na nossa igreja para ministrar sobre a urgência e necessidade da evangelização. O congresso acontecerá nos dias 16 e 17 de março, no templo da nossa igreja. Lembrando que para participar no dia 16, você precisa se inscrever com antecedência. O link está na bio. Os encontros MCM estão de volta. Nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, teremos uma ministração especial da líder da MCM, Mara Patriani. Não perca esta oportunidade. O evento será às 15h30 na sala 103. Adolescentes, atenção! Neste sábado, dia 24, a partir das 17h, vai acontecer a reunião da Uniade, na sala 103. Para mais informações, contate a líder Giovanna Alli. A escola bíblica não parou. As aulas continuam normalmente, sempre aos domingos, a partir das 8h30 da manhã. Neste trimestre, estaremos estudando os livros de Josué, Juízes e Ruth. Temos classe para todas as idades. Venha aprender mais da Palavra de Deus! Os momentos de oração estão ocorrendo normalmente, todas as sextas, às 6h da manhã. E aos sábados, às 7h da manhã. Se você tiver alguma dúvida, informação, ou algum pedido de oração, é só procurar a irmã Cimeia Alli. E no dia 8 de março, acontecerá a primeira vigília do ano. Já anota na sua agenda. Prepare-se para um musical de Páscoa da PIB de Manaus. Nos dias 29, 30 e 31 de março, teremos um espetáculo emocionante, contando sobre a ressurreição do Nosso Senhor Jesus. Comece já a convidar seus familiares e amigos. Os enlaçados estão de volta. Nosso grupo de casais retoma suas atividades neste sábado, dia 24, às 19h30, no Salão Social da PIB. Não fique de fora deste primeiro encontro do ano. Lembrando, nossos cultos dominicais acontecem sempre às 9h45, 18h30. Já os cultos de oração são às quartas, às 19h30. Para mais informações, siga-nos nas redes sociais, arroba PIB Manaus. Até a próxima!